Boa noite! Eu tenho medo de mergulhar E ser fundo demais pra mim Eu tenho medo de me afogar E você não estar aqui Quando eu precisar E que vai cuidar de mim É um fúster que me afogou A presença de palco sensacional. A energia incrível, mas sem saber nada. Camila, Camila, Camila. Então vem, vamos juntos nesse filme de terror. Fazer promessas sobre aquele final de amor. Não aguento mais a minha acidez. Tudo que eu queria te ver mais uma vez. Tempo corre contra mim, sempre foi assim. E sempre vai ser. Viver na vela também será falta de vida. Mas realmente, são incríveis. Tira o pé do chão, evolui. Mudei. E se você quer acompanhar, tem que mudar também. Música O pé e o mestre. Vocês são foda pra caralho! O que é isso? Valeu, boa!